E aí galera, todo especial do YouTube, qual o número que duas partes dele de um total de 5 dá 2? Duas partes, né? Qual que é o número que duas partes dele de um total de 5 dá 2, né? Então, se nós pegarmos esse número e dividir em 5 partes, a ideia, nós podemos fazer um desenho aqui, essa forma fica bem interessante de nós estarmos fazendo essa questão. Nós vamos fazer aqui um desenho, agradeço a Deus primeiramente pelo sucesso do nosso canal, a cada um de vocês. Então, do total de 5 partes, qual o número que duas partes dele, de um total de 5 partes dá 2. Então, aqui nós temos essas duas partes dando o número 2. Duas partes dando o número 2, quer dizer que cada parte, se nós fôssemos dividir, ia dar o número 1. Então, quer dizer que uma parte desse número, se duas partes de 5 dá 2, quer dizer que uma parte de 5 dá 1, né? Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, né? Como é que eu sei? Basta eu pegar 2 e dividir por 2. Quando eu divido 2 por 2, se duas partes de um número dá o número 2, então quer dizer que cada parte dá o número 1, né? Então, o total de número, que número é esse, né? Esse número só pode ser, se nós somarmos todas essas partes, né? Vai dar um total aí de 5 vezes 1, né? Que vai dar o próprio número 5. Então, este número é o próprio número 5 que está dando isso, né? É o próprio número 5, tá? Então, nós agradecemos a todos aí que têm nos acompanhado. Fica aí o recado, nós estamos lá no Instagram, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo. Todas as nossas redes sociais, né? Temos uma página no Facebook também. Temos também um número aí de WhatsApp, né? Pra você entrar em contato. Nós estamos disponibilizando um cursinho aí de matemática. Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A única maneira de nós termos a salvação eterna. A única maneira de nós conhecermos, de fato, Deus, né? É através do seu filho Jesus Cristo. Todos os homens importantes dessa terra, nenhum deles conheceu o céu antes de vir pra terra. A não ser o próprio Jesus Cristo. E nenhum deles morreu, né? E essa morte foi aceita por Deus como o cordeiro vivo, né? Que tira o pecado do mundo. Jesus foi sacrificado ali na cruz do Calvário pra que nós pudéssemos ser perdoados pelo nosso Deus. Então, fica o recado aí, né? Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida, né? A verdade você não vai encontrar em pessoas humanas. Assim, eu digo a verdade 100%. Às vezes as pessoas são inseguras naquilo que elas dizem. Em Jesus você pode acreditar 100% no que ele diz, porque ele é a própria verdade, né? Ele é o caminho, ele é a vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.